Recebeu os mil reais do saque extraordinário do FGTS e está em dúvida do que fazer? Neste vídeo eu vou te mostrar 5 dicas de como utilizar o seu dinheiro da forma correta. Fala, piazada! Eu sou o Wellington e sejam bem-vindos de volta ao canal. O governo faz esse movimento de liberar o valor do FGTS para os trabalhadores com o intuito de aquecer a economia do país. E isso é o mais correto, até porque esse valor do FGTS é seu e você deve gastar ele como bem, entender? Até porque também esse valor não vale a pena deixar lá parado. Entretanto, não podemos esquecer que esse dinheiro é do seu fundo de garantia. Então é muito importante gastar ele e utilizar ele com sabedoria. Porque lembramos, o seu fundo de garantia é o que vai te ajudar caso você seja dispensado do seu trabalho, ele que vai te segurar por algum tempo até você ser recolocado no mercado. E sabendo disso, que nós temos que usar com responsabilidade esse dinheiro, eu separei 5 dicas de como utilizar com responsabilidade o seu dinheiro, que nós vamos ver a partir de agora. Primeira dica, pague suas contas atrasadas. Nesses últimos dias eu recebi muitas perguntas do que fazer com esse dinheiro do FGTS. Onde devo investir? O que fazer? O que comprar? Quanto rende mil reais investidos? Mas antes de qualquer coisa, nós temos que ver como que estão as nossas contas pessoais. Como que estão as nossas contas? Se estamos pagando juros por alguma conta atrasada. Que vamos concordar e lembrar de uma coisa. Até hoje eu não conheço nenhum investimento que cubra os juros de alguma conta, principalmente se for cartão de crédito e cheque especial. Ou seja, essa primeira dica é para que você verifique as suas contas pessoais se você possui algum boleto atrasado, alguma conta atrasada que está te cobrando juros. Então verifique e se você tiver algum, utilize esse mil reais para cobrir essa conta. Mas eu passei rapidinho para essa dica porque eu sei que você é uma pessoa responsável com as suas finanças e está com tudo em dia. Então nós podemos passar para a segunda dica. Reserva de emergência. Outra opção bem interessante de se pensar para utilizar esse dinheiro é na sua reserva de emergência. Porque lembramos mais uma vez, esse dinheiro é o seu fundo de garantia. Então nada mais justo do que deixar ele reservado para caso aconteça alguma eventual emergência. Hum, então mil reais é o suficiente para minha reserva de emergência? Muito provavelmente não, porque vai depender do seu custo de vida. Mas saiba que se você ainda não tem sua reserva de emergência, é muito importante constituir a sua. E este dinheiro, este valor, pode ser uma ótima oportunidade para você começar a fazer a sua reserva de emergência. E também, se você já está fazendo ou já possui a sua reserva, este valor também pode complementar, pode ajudar a continuar até terminar a sua reserva. E se você já está pronta, pode ajudar a aumentar ainda mais a sua reserva de emergência. E caso você não saiba o que é reserva de emergência, do que eu estou falando, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição deste vídeo o link para o vídeo que eu fiz especialmente sobre reserva de emergência. Então, depois deste vídeo, corre lá e assiste, tá bom? Então tá, vamos supor que você não quer fazer essa reserva de emergência ou ela está prontinha. Então, nesse caso, nós podemos passar para a terceira dica. Invista em você mesmo. Sabe aquele curso que você precisa fazer? Aquele livro que você precisa comprar para melhorar seus conhecimentos? Então, saiba que essa é uma grande oportunidade. Esse dinheiro que você recebeu do FGTS, esse dinheiro inesperado, pode ser um grande início ou a tua chance de fazer aquele curso para melhorar o seu profissional, para melhorar a sua pessoa. Investir em nós mesmos é muito importante porque isso pode fazer com que nós ganhemos mais dinheiro. Aprendendo novas formas de ganhar dinheiro, fazer novos negócios, ou até mesmo evoluir na empresa que você já está atualmente ganhando mais dinheiro, subindo de cargo, aumentando o seu salário, enfim, várias maneiras. Saiba que investir em nós mesmos, investir em você, é tanto quanto importante do que investir para o longo prazo, investir no nosso futuro, fazer investimentos monetários mesmo. O nosso conhecimento vai nos ajudar muito a determinar o que nós vamos ser amanhã, entendeu? Então, essa é uma grande oportunidade para você investir em você mesmo. E pensando nisso, eu vou deixar quatro opções mais baratinhas, quatro opções baratas, que são quatro livros, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, para melhorar muito o seu conhecimento e melhorar principalmente o seu mindset sobre evolução profissional e pessoal, tá bom? E assim, por falar em ganhar mais dinheiro, vamos passar para a quarta dica. Comece a investir. Esse dinheiro também pode ser uma grande oportunidade. A oportunidade que você estava esperando, aguardando para começar os seus investimentos. E dependendo do que você recebeu, não acho que é pouco. Eu tenho certeza que é mais do que o suficiente para você começar. Se hoje você se espelha em alguma pessoa de sucesso, que você vê ela como uma pessoa que venceu na vida, saiba que ela começou também. E te garanto, provavelmente ela começou pequeno. Então apenas comece. E reforçando sobre ser uma oportunidade para você começar a investir, é porque atualmente as taxas de juros estão lá nas alturas. Subiram muito de uns tempos para cá. A Selic atualmente está a 12,75% ao ano. Então é um bom momento. Até porque quando nós iniciamos, normalmente, na verdade, o mais indicado é começar pela renda fixa. E a renda fixa possui muitas opções boas para investimentos. E o que normalmente nós escolhemos para iniciar é aqueles investimentos de zero, com liquidez diária, que você consegue tirar no mesmo dia o seu dinheiro. Como, por exemplo, o Tesouro Selic, ou aqueles famosos CDBs que rendem 100% do CDI. Essas são duas boas opções para que você analise e começar a investir por elas. E também, levando em consideração que as taxas de juros, as taxas estão lá nas alturas, inclusive a inflação, outra boa opção de se analisar também é algum título atrelado ao IPCA. Porque assim, além de você conseguir superar a inflação, você vai aproveitar esse movimento tão alto da inflação. E ah, lembrando que se você ainda não sabe o que são essas siglas que eu estou falando, como Tesouro Selic, IPCA, CDI, tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui nos cards para você assistir depois, tá bom? Agora, se o seu dinheiro está realmente sobrando e você busca outras opções com maiores rentabilidades, nós podemos passar para a quinta dica. Investimentos em renda variável. Os investimentos de renda variável são famosos por suas altas rentabilidades, são famosos por seu potencial de ganho, mas também são muito conhecidos pelo seu alto risco. Se esse dinheiro realmente está sobrando para você, pode ser sim uma grande oportunidade para você iniciar na renda variável. E claro, eu não estou afirmando que você vai ganhar muito dinheiro ou vai perder todo o seu dinheiro. Lembre-se, renda variável é variável, então não tem como prever se você vai ganhar ou perder esse dinheiro. Por isso que eu digo, se estiver sobrando, é uma oportunidade. Porque este valor, quer seja os mil reais ou menos, dependendo de quanto você recebeu, Tenho certeza que este valor é mais do que o suficiente para você iniciar, para você colocar um pezinho lá na renda variável e começar a sentir como que funciona a bolsa de valores. Porque lá na frente, essa sua atitude pode te trazer bons frutos. Mas lembre-se, eu falei lá na frente. Sempre pense no longo prazo. E como está começando, uma ótima opção, principalmente para iniciantes, são os fundos imobiliários. Porque são menos voláteis do que as ações e você já vai começar a sentir o que é a bolsa de valores. Vai começar a sentir o que é receber aluguéis proventos mensalmente. Porque pelo menos os principais fundos imobiliários pagam mensalmente os aluguéis aos seus cotistas. Então, para começo, é ideal. Outra opção, se você quiser ações mesmo, existem as ações das empresas mais consolidadas no mercado. Empresas maiores, que já têm um market share muito grande. Essas ações tendem a ter menos volatilidade também. E eu vou afirmar mais uma vez. Independentemente se é renda variável ou renda fixa, sempre pense no longo prazo. Em plantar várias árvores para que lá na frente você crie um pomar e possa colher muitos frutos desse pomar e sempre ir replantando, tá bom? E agora chegou aquele momento que não pode faltar nos finais dos vídeos aqui do canal. Quem acompanha o canal e fica até o final dos vídeos sabe que é de praxe ter uma dica bônus. Então, a sexta dica, a dica bônus de hoje é gaste como quiser. Sim, por que não? Isso pode ser um investimento em você, sabia? Porque veja, se você é regrado com as suas finanças pessoais, honra seus compromissos, faz tudo certinho, tem seus investimentos, por que não utilizar esse dinheiro que está sobrando para fazer um lazer, para comprar aquele imóvel que você precisava na sua casa, pelo menos uma entrada, não sei, para jantar fora, para fazer qualquer coisa que não seja obrigação, entende? Isso pode ser um investimento em você. Isso pode te dar uma injeção de animação, de motivação para continuar a sua trajetória. Gastar como quiser também não está errado. O que tem que tomar cuidado é não utilizar esse dinheiro para criar dívidas. Por exemplo, você quer comprar algo muito mais caro do que os mil reais que você vai receber. Aí você dá de entrada e parcela, financia o resto, não sei. Aí você tem que tomar cuidado. Mas se for para gastar com o que você quer, com o que você queria há um bom tempo e esse dinheiro entrou, que você não estava esperando, não vejo nenhum problema de gastar como bem entender. E se você prestar atenção, eu coloquei as cinco dicas em escala, como se fosse com degrau por degrau, degrau por degrau. Tem a primeira fase, segunda fase, terceira fase, que é quitar suas dívidas até chegar nos seus investimentos ou gastar como bem entender. E outra coisa que eu sei que você vai querer é deixar aqui nos comentários o que você vai querer fazer agora com o seu dinheiro do FGTS. deixa aqui nos comentários que vai ajudar aos demais também a ter mais ideias do que fazer, tá bom? E com isso então chegamos ao final do quê? De mais um vídeo aqui do canal. Eu já deixo aquele agradecimento de coração pela sua companhia. Te vejo no próximo vídeo, hein? E até mais.